Música Professor, boa tarde, bom estar falando com o senhor mais uma vez Véspera de um jogo contra o Fluminense, que é marcado principalmente pelo seu treinador Pela forma de jogar, que varia bastante de um jogo para o outro Como é que tem que ser esse Atlético, sem o Wellington Rato, destaque dos últimos jogos Para vencer o Fluminense e continuar sonhando com essa saída da zona de abaixamento Boa tarde, Alex, primeiro entender o jogo, como você falou O Fernando tem um modo específico de jogar, os times dele, um time de muita posse Então você tem que ter a consciência que em muitos momentos do jogo Você não vai ter a posse da bola, você vai ter que estar bem posicionado O Fluminense ele te induz a você se desorganizar pelo fator de você ter a posse E aí você acaba sofrendo muitas finalizações Então esse é o primeiro passo, você saber que dentro do jogo em muitos momentos você não vai ter a bola E também aproveitar os espaços O Fluminense é uma equipe que joga, mas também tem as suas vulnerabilidades E a gente espera que a gente possa fazer um jogo competitivo Como foi contra o Corinthians, como foi contra o Havaí E conseguir uma vitória Isso vai ser importante, nós precisamos de uma sequência de vitórias E nada como um jogo contra o Fluminense, terceiro colocado do campeonato Uma das equipes que joga o futebol mais bonito dentro da competição Então os jogadores estão cientes da nossa responsabilidade E é desfrutar, desfrutar do jogo, claro que com responsabilidade Mas também com alegria Para que a gente possa fazer um grande jogo e uma grande vitória Tudo bem Eduardo, Antônio Lupe, TV Serra Dourada Até em cima da sua resposta, dessa questão dos espaços O quanto vai fazer falta a presença do Rato Que tem sido um jogador que aproveita muito esses espaços A gente viu contra o Corinthians, contra o Havaí também No jogo de amanhã O Rato é um jogador que tem crescido nesse momento que nós estamos passando Jogador que tem assumido a sua responsabilidade dentro do clube Claro que é um jogador que vai fazer falta Mas nós temos atletas, como eu falei Até no começo do ano, quando eu ainda estava aqui É uma posição que nos outros anos nós sofremos muito Que era meia, em muitos momentos nós tivemos apenas um jogador Esse ano, hoje por baixo nós temos o Rato Temos o Shailon, temos o Jorginho Então é uma posição que nós estamos bem servidos Então quem entrar ali, eu acredito que vai dar conta do recado Claro que cada um tem as suas características O Jorge, o Shailon, o próprio Rato Mas eu espero que quem entre dê sequência no que o Rato está fazendo Para que a gente possa, independente do Rato estar em campo ou não, fazer um grande jogo Eduardo, ainda em cima de como joga a equipe do Sul-Ministro, Fernando Diniz Duas equipes impuseram muita dificuldade em relação ao jogo que eles trabalham E tiveram êxito o Atlético Mineiro e também o Corinthians O Corinthians foi uma equipe que atacou o Fluminense desde o primeiro minuto na Copa do Brasil E teve êxito, dificultou muito a saída de bola do Fluminense Você acredita se a saída para o Atlético ter um sucesso nesse jogo contra o Fluminense Ter coragem de também jogar no campo de defesa do Fluminense Dificultando a saída de bola deles é uma saída e estratégia que você pensa em adotar Já que Corinthians e Atlético Mineiro tiveram êxito? Foram dois jogos distintos, Corinthians e Atlético Mineiro Como você falou, o Corinthians fez uma pressão mais alta Mas também era uma situação diferente, um jogo eliminatório Então, no jogo eliminatório você arma às vezes de maneira diferente Já o Atlético marcou num bloco médio, usou muito a transição Então, também teve êxito A gente tem que ser equilibrado Tem momentos do jogo que você tem que subir a pressão Mas, como eu falei, não pode ser uma pressão desorganizada Porque o Fluminense te induz a isso em muitos momentos do jogo Ele trabalha a bola no seu campo defensivo Às vezes muito próximo do seu gol Para que você suba nessa marcação desorganizada e ele encontre espaços Mas também tem hora que você vai ter que também marcar numa marcação média E, às vezes, até numa baixa Porque, como eu falei, é uma equipe que tem uma posse de bola muito alta Então, em muitos momentos, pela qualidade do Fluminense Pelo seu modelo de jogo Ele te faz você vir para trás Mas o mais importante é você ter o equilíbrio Ter o equilíbrio Saber a hora de você agredir o Fluminense Saber a hora de você ter que se defender Para que você diminua os riscos do jogo contra o Fluminense Eduardo, no giro do Sul-Sudeste Aí vocês conquistaram uma vitória E teve aquela derrota lá contra o Corinthians Num momento fatal do jogo Houve a troca de treinador E depois veio a reabilitação Como é que está o elenco depois dessa vitória lá contra o Havaí Sendo que vinha de um momento difícil Que foi a derrota sofrida no final do jogo Como é que está o vestiário agora do Atlético para esse jogo? Ah, Jânio, a vitória te traz confiança Claro que nós víamos pregando desde quando o Eduardo ainda estava Que se nós conseguíssemos melhorar o nosso desempenho A nossa competitividade A vitória ela teria mais proximidade Como foi o próprio Inter Que nós tivemos a chance aqui de até empatar o jogo no final O Corinthians lá tivemos a chance de ganhar E posteriormente veio essa vitória com a Havaí A vitória ela te dá confiança Ela te dá tranquilidade Nós sabemos ainda que o caminho é muito difícil O caminho é muito longo Mas nós estamos tratando jogo a jogo E nós sabemos que nós temos que pontuar O Atlético hoje tem que pontuar E pontuando e pontuando Nós não vamos sair dessa situação na próxima rodada Nós não vamos sair da zona do rebaixamento Que eu digo terminar o campeonato daqui três rodadas Nós precisamos pontuar jogo a jogo Competir jogo a jogo Para que lá na reta final Faltando dois, três jogos Nós estejamos em condição de sair De permanecer na Série A Então esse é o objetivo Os jogadores estão bem cientes disso Claro que a vitória ela te dá uma harmonia Uma confiança E ela trouxe isso Então nós esperamos que nós consigamos Já contra o Fluminense Manter essa batida de jogar melhor Jogar bem, competir bem E ter resultado também Eduardo, boa tarde Eu lembro que quando você foi assumir o time Com o Eduardo Batista suspenso Você falou do principal objetivo no momento Que era ajustar o sistema defensivo Para o time sofrer menos gols E agora nesse jogo contra o Fluminense Vocês vão enfrentar nada mais, nada menos Que o artilheiro do campeonato O Germancano Que é aquele centroavante nato Que tem repertório imenso Existe uma marcação especial Essa aplicação defensiva Que você falou lá atrás Que queria Ela se intensifica nesse jogo de quarta-feira? Eu acho que nós estamos evoluindo Nathália, defensivamente Você vê que contra o Corinthians Nós acabamos tomando um gol no final do jogo E mesmo lá dentro da arena Um jogo difícil E o Corinthians não teve uma superioridade Muitas chances de gol Como foi o Inter aqui também E o Havaí também Apesar da parte final do jogo A gente ter sustentado Numa linha mais baixa Mas o resultado Nós tínhamos que fazer daquela maneira O Cano é um centroavante Fora de série É um jogador Se você analisar as estatísticas Do Cano O Cano é um jogador Que 70% a 80% dos gols São de um toque Então, acho que a principal Incumbência nossa É não dar espaço Porque é um centroavante Se você der um metro de espaço E um toque Ele pode fazer o gol Então, isso nós já estamos conversando Com os nossos zagueiros Com o nosso sistema defensivo Que sempre nós temos que ter Um jogador próximo dele Independente de quem seja E se a gente conseguir isso A gente minimiza muito O poder de artilharia Desse jogador Eduardo, e assim O futebol Ele tem algumas situações Que, claro Tabus eles existem Para ser quebrados também Mas existe o lado bom De certas situações Contra o Havaí O Atlético Ele geralmente Costuma ter bons resultados Oito anos sem perder Para esse time E conseguiu vencer as duas Contra o Havaí Nesse campeonato brasileiro No primeiro turno O Atlético ganhou também Do Fluminense No momento que o Fluminense Vinha bem Já sob o comando Do Fernando Diniz E o Atlético Nos últimos anos Ele vem se dando bem Contra o Fluminense Já tirou até o Fluminense De Copa do Brasil Por que você acha Que isso acontece E é um momento aí De repente Para o Atlético Vencer um adversário Também pela segunda vez Nesse campeonato brasileiro Até por conta Até por conta desse bom retrospecto Que favorece o Atlético Alex É um jogo Eu volto a dizer Eu volto a dizer No final do ano Nós tivemos uma atmosfera Muito boa Nos ajudou muito Naquele momento A atingir a melhor campanha Da história do clube E eu espero Que o torcedor amanhã Compareça Que eu sei Que vai comparecer Apoiando até o final Porque eu tenho certeza Que se a gente Venceu o Fluminense amanhã Pontuar contra o Fluminense amanhã O horizonte Ele começa A se abrir para o Atlético